Doutor 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 Pesadeira e cantador, quando as crianças brincam sem nem ter com que brincar A gente anima, olha pra cima e quer chorar De vez em quando a sabona agita, castiga na embolada e no forró Doutor é lida, nó, não tem coisa melhor Aí a gente abruma os braços, meus amor Perde o cansaço e cai no pisa na fulor É isso aí amigos, se vocês gostam desse tipo de conteúdo Literatura, poesia, declamação, literatura de cordel Então se inscreve aí no meu canal, a inscrição é gratuita E você vai estar recebendo esse tipo de informação Pra assistir aonde e quando quiser Um grande abraço do João Araújo e até a próxima declamação